A Fundação Oswaldo Cruz pediu à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o registro de dois novos testes para diagnóstico de monkeypox. O pedido foi feito por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos. Com o novo kit, será possível identificar o material genético do vírus através da coleta de material retirado das erupções na pele das pessoas com suspeita de infecção pelo vírus. Além disso, os testes vão diferenciar, em um mesmo exame, doenças que poderiam ser confundidas clinicamente com a monkeypox. O diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma, avalia que o desenvolvimento e a oferta dos kits reforçam o comprometimento da instituição no combate a doenças diante dos desafios que continuam a surgir para a saúde pública. O primeiro identifica o material genético do vírus monkeypox e diferencia duas cepas, a da África Ocidental e a da África Central. O segundo inclui os alvos ortopox, varicelas óster e molusco contagioso, para uso caso o resultado do primeiro diagnóstico de negativo. A tecnologia empregada nesses kits permite a rápida implantação na rede de laboratórios centrais de saúde pública, pois utiliza plataformas já em uso na identificação de outras doenças. A Fiocruz informou que já foram produzidas 12 mil reações de cada um dos dois protocolos estabelecidos para uso em pesquisa, e que a tecnologia empregada permite seu uso imediato em plataformas que já fazem a identificação de outros alvos na rede de laboratórios centrais de saúde pública do país. A Fundação garante que a Biomanguinhos tem capacidade de produzir os novos kits de diagnóstico molecular da varíola dos macacos, sem que haja impacto na oferta de outros produtos. Apesar da doença ser conhecida popularmente como varíola dos macacos, as autoridades reforçam que o atual surto, que ocorre em diversos países, não está relacionado aos animais, e que a transmissão acontece pelo contato íntimo entre as pessoas.